Por causa de situação econômica, perseguição política ou religiosa, muitos latino-americanos trocam o país de origem pelos Estados Unidos. Na bagagem, o sonho de mais dignidade, mesmo com os riscos de se tornar um migrante. Uma das igrejas mais históricas do México se tornou o epicentro da crise migratória enfrentada pelo país. Mais de mil migrantes têm na Igreja da Solidão o ponto de partida no caminho para os Estados Unidos. Padre Benito começou a trabalhar com migrantes e necessitados, oferecendo um lugar seguro para dormir. As famílias são acolhidas na igreja, recebem uma refeição e um lugar para descansar. No pátio da igreja, há uma cidade de tendas com cerca de mil moradores. O padre disse que chega a acolher mil e trezentos migrantes. Os números variam. Muitos dormem no chão da igreja em frente ao altar. Kennedy é da Venezuela e diz que todos ali formam uma família e lutam juntos. Haitianos, colombianos, chineses, japoneses. E disse que, como família, às vezes as pessoas brigam. Do lado de fora, um passeio pela cidade de tendas dá uma ideia da precariedade enfrentada. As crianças brincam como fariam em qualquer lugar. As tendas são alinhadas enquanto os pais tentam manter o local mais arrumado possível. A cidade migrante surgiu há três meses. O processo é longo, disse Sorangel, que afirmou ter feito o cadastro e marcou entrevista para poder entrar nos Estados Unidos. Mas lembrou que tudo é demorado e sofrido. Disse que até chegar ali, os migrantes suportaram chuvas e outros problemas, como o rapto de crianças e violência contra mulheres. Como ela, muitos esperam a aprovação da Embaixada Americana para entrar no país e ter uma vida melhor. Outros dizem que irão de comboio para o norte e devem entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Outros dizem que irão de comboio para o norte e devem entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Outros dizem que irão de comboio para o norte e devem entrar ilegalmente nos Estados Unidos.